Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Irmãos e irmãs, vamos continuar refletindo e meditando o texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade, vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. O pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus mostra que não age por conta própria, mas guiado por Deus. Suas ações são ações do próprio Deus. Essa afirmação é provocadora. Os que não enxergam nele o Messias, os que não vivem na escuridão de suas ignorâncias, querem que Jesus se cale, pois veem nestas afirmações blasfêmias contra Deus. Mas Jesus não se intimida por estar agindo em nome de Deus e por Deus. Segue adiante sem temer as ameaças. Mostra assim que quem o segue terá vida eterna. Deste modo, Jesus nos ensina a fidelidade a Deus. quem nele confia e age conforme seus ensinamentos vai tê-lo sempre junto de si. Estará fortalecido e ressuscitará para a vida eterna. Com tudo isso, a liturgia de hoje nos coloca na dinâmica da Páscoa que se aproxima e prepara o nosso coração para essa grandiosa celebração. Já vislumbramos esses sinais neste tempo novo e pela estreita relação entre o Filho e o Pai confirmada por Jesus. Oremos Ó Deus que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo o vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. E que venha sobre nós a benção de Deus que é rico em misericórdia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.